Olá, muito bom dia! Para você são 11 horas e 6 minutos. A partir de agora, ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, começa mais uma edição do programa da comunidade nesta segunda-feira 28 de dezembro de 2015. A última segunda-feira do ano. Para quem é fã de segunda-feira, como o meu amigo Carlinhos, como o meu amigo Daniel Barbosa e o meu amigo Franklin, que está aqui nessa câmera do meio, o pessoal vai ficar com saudade, né? O pessoal que gosta, quando chega a segunda-feira fica super empolgado. O Franklin, então, nem quero falar, porque ele é tão fã da segunda-feira que na segunda-feira, em vez dele chegar às 7, ele chega às 6. Eu não entendo por que chegar tão cedo. Não é isso, meu amigo Franklin Moura? 11 horas e 7 minutos, coloca o Franklin na tela. Olha para a câmera aí, óbvio. Já está em clima de ano novo, de branco. Está certo, Franklin? Bom dia, meu amigo Carlinhos! O seu Carlinhos também está no clima do Natal, comeu pouco, só comeu meio peru, um tender inteiro, não foi, seu Carlinhos? Aquele pernil especial que a dona Jesus fez. Por isso que o Daniel está com a câmera fechada, porque se abrir um pouco, mostra o barrigão que foi acumulado ao longo desses dias. Está tudo certo, Carlinhos? E o meu amigo Daniel Barbosa, 11 horas e 7 minutos, o Daniel que está aqui fazendo a câmera 1. Daniel que está na expectativa, na contagem regressiva, porque no dia 3, no dia 3 de janeiro, tudo indica que ele será o mais novo e feliz papai da TV em Tempo. Procede isso, Daniel. A Beatriz está chegando, meu, está pontual. É dia 3, é isso? 3 de janeiro? Não, tu falou que era 3 de janeiro. Tu já está mudando de ideia por quê, rapaz. Hã? Disseste que era 3 de janeiro agora há pouco, é isso? 3 de janeiro ou não? Ele não quer, ele não quer falar, Carlinhos. Tu sabe por que ele não quer falar, né? Porque ele não quer, aquele... Dia 1º, será? Na virada, vai ter que vir trabalhar, Daniel. Vem pra caramba. Mas ele que tem o baixinho pra fazer tudo aí, né? O baixinho já faz todas as matérias de manhã, pra que, pra ele não ter que trabalhar, é isso mesmo. Vamos em frente com o Agora, agradecendo a sua audiência, 11 horas e 8 minutos, você que nos assiste em Tefé, Parintins e Coari. Obrigado pela audiência, Parintins. Nós somos o Canal 22, Tefé, Canal 28 e Coari. Canal 25, a região metropolitana em peso, também nos assiste. Você que está no Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manakiri, Manakapuru, Iranduba. Obrigado pela sua audiência. Aliás, você também acompanha os destaques de hoje do nosso Jornal Agora, o Agora Impresso de Todos os Dias. Cristiano Loureiro colocou já aí pra você acompanhar a primeira página que traz, dentre tantos, destaques Polícia, Comunidade, aquela fofoca da novela nesse fim de ano e toda a programação cultural. Você acompanha nesta edição de segunda-feira do nosso Agora Impresso, aliás, que traz um destaque bárbaro, destaque da página 5, página de polícia que a gente vai trazer ao longo desta edição, um auxiliar de pedreiro que é suspeito de estuprar uma criança de apenas 10 anos. Um caso que chocou os moradores do Tancredo Neves na zona leste da capital e que o programa agora traz em detalhes pra você. São 11 horas, 9 minutinhos. Vem comigo aqui, Carlinhos. Vem comigo aqui, Carlinhos. Pode ser o Carlinhos, pode ser o Frank, pode ser o Daniel. Quando a gente chega a 11 horas e 10 minutos, que eu quero falar com você, que é Avancard. Você mesmo, você que tem o seu cartão Avancard. 11 horas e 10 minutos, agora você vai entender por que eu quero falar com você que tem o cartão Avancard. Porque todos os dias o Avancard dá pra você condições especiais, especialíssimas, pra adiantar o seu salário e fazer aquela compra no momento de aperreio, no momento de dificuldade. Mas pra você entender melhor como tudo isso funciona, a Massinha Lasmar deixou um recadinho bacana gravado. Solta aí, diretor. Oi! Aceita Avancard? Eu vou pagar com a Avancard. Sabe por que eu prefiro pagar com a Avancard? Porque com ele eu não pago juros. Eu só pago o que eu realmente gasto. O Avancard é um cartão de antecipação salarial de funcionários públicos e de empresas privadas. São 20% do salário renovados todos os meses. E sabe o que é melhor? Você não precisa de aprovação de crédito. São diversas redes credenciadas que já aceitam a Avancard. Por isso, na hora de pagar, escolha a Avancard. Com ele você só tem a ganhar. Você entendeu, né? Muito bem. Pra você que já é a Avancard, pra você que já tem o seu cartão eletrônico de adiantamento salarial a Avancard, é tudo muito mais simples. Você chega em um dos estabelecimentos da rede credenciada, apresenta o seu cartão, faz a sua compra, adiantando aí até 20% do seu salário. E o melhor de tudo isso, quer mais motivos bons? Você só paga o que gasta. Não tem juros, não é empréstimo consignado, não é nada disso. Além de todas essas qualidades, o cartão Avancard ainda traz pra você a possibilidade de engrossar ainda mais esse saldo, dando R$ 500,00 em créditos todos os dias pra você que é cliente chegar lá e comprar. E melhorar, é claro, a festa de fim de ano, o Réveillon, a ceia da virada, meu amigo, pode ser muito melhor com a Avancard. Você sabe, com ele você compra no posto de gasolina, na padaria, nos supermercados, nas farmácias, em toda a rede credenciada. Avancard. Não é brincadeira, não. Diretor, tem nome já do vencedor do Avancard? Já tá chegando? Tá chegando. Já é o vencedor dos R$ 500,00 aí, né? Isso é muito bacana, hein? Créditos pra você comprar com a Avancard. Daqui a pouco a gente fala quem é o ganhador. Logo pra iniciar a semana muito feliz nesse dia 28. Se você ainda não tem o cartão Avancard, ou se tem e não desbloqueou, porra, não perca tempo. É só ligar para o 0800 046 4620, pedir pra desbloquear ou solicitar o seu Avancard, se você é servidor público. Se não é, meu amigo, é colaborador de empresa privada, não tem problema. É só falar com o seu empregador e dizer pra ele, olha, com a Avancard, o nosso vale-adiantamento fica muito mais fácil e eu ainda concorro a prêmios. E aí ele, com certeza, vai mudar pra Avancard, porque fica tudo muito mais fácil. Aliás, é como eu sempre digo aqui junto com a Márcia, Avancard, meu amigo, com ele você só tem a ganhar. Vamos em frente com o programa da comunidade. São 11 horas e 13 minutos. Vamos começar com os de saques de hoje do programa agora. Três pessoas são presas por tráfico de drogas em Parintins. O detalhe é que o trio foi denunciado à polícia por um usuário de entorpecentes. O próprio usuário delatou o trio, que sai de circulação depois do trabalho feito pela polícia, prendendo dois homens e uma mulher envolvidos diretamente com o tráfico de drogas em Parintins. Daqui a pouco, o Tadeu de Souza traz esse destaque de polícia ainda em Presidente Figueiredo. Três homens são mortos, eles foram encontrados mortos a tiros. E olha só que situação complicada. Tudo isso começou depois de uma onda de violência no quilômetro 165 da BR-174 em Presidente Figueiredo, na comunidade Rumo Certo. Esses homens que acabaram mortos atearam fogo em um galpão e mataram um cachorro de uma família. O resultado é que os três apareceram mortos a tiros. Um deles foi encontrado dentro do lago, no lago lá da comunidade Rumo Certo. Uma situação que é investigada pela delegacia especializada em homicídios e sequestros, e que o programa agora traz em detalhes para você ao longo desta edição. Moto taxista é morto a pauladas no Nova Cidade. O crime foi na madrugada de domingo. Pelo menos três pessoas estão envolvidas. Câmeras de segurança serão utilizadas por meio de imagens, nas investigações. O detalhe é que durante o dia ele era ajudante de pedreiro. E durante a noite fazia bico de moto taxista. A polícia vai investigar esse caso e vai investigar também se a vítima tinha ligação com o tráfico de drogas. O programa agora, o programa da sua comunidade, nesta segunda-feira, traz ainda destaque. Destaque de infraestrutura que prejudica moradores na comunidade Parque das Nações. Você observa só a situação bastante complicada. Buracos, bueiros entupidos, principalmente, tem prejudicado muita gente, muita gente mesmo. A gente ainda segue falando das compras nesse fim de ano. Quem está pensando que porque já passou o Natal, o pessoal deixa de comprar, não é bem por aí não. Vai trocar os produtos, quando chega lá já aproveita e compra mais ainda. Isso é bom para o comércio. Em momento de crise, quem nos conta os detalhes direto do centro de Manaus é a repórter Priscila Gama. Bom dia, Priscila! É isso mesmo. Olá, Amaral. Bom dia para você. Bom dia a todos que assistem o programa agora, o programa da comunidade. Olha, é isso mesmo. Hoje, a nossa equipe de reportagem está aqui na rua Marechal Deodoro, com a Avenida 7 de Setembro. A gente observa que o movimento já começa a ficar bem fervoroso, a todo vapor. Muita gente comprando, gente que deixou para gastar agora no ano novo para aproveitar as liquidações. Então, nós vamos trazer aqui promoções, preços, vamos trazer também oportunidades para quem não comprou aquele presente nas confraternizações natalinas. Uma oportunidade de presentear a pessoa que a gente ama, aquele amigo, nas confraternizações agora de fim de ano. Porque quem não vendeu no Natal vai aproveitar para vender agora no fim de ano, até porque as liquidações já estão aqui em frente às lojas. E, claro, as cores também, que não pode faltar, as cores branco, amarelo, dourado, prata, enfim, é isso. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo essas informações, falando também sobre os estacionamentos e horários de funcionamento das lojas aqui no centro da capital. Amaral, eu volto com você. Obrigado, Priscila, que inclusive está prestando uma consultoria hoje, não é isso, diretor Ivan Nascimento? Vai falar quais são as cores, as tendências e tudo mais para quem está na Marechal Deodoro. Pede para o nosso repórter cinematográfico fechar lá e mostrar a quantidade de gente no centro da capital hoje pela manhã, nesta segunda-feira, dia 28 de dezembro, a última segunda-feira do ano. Não é pouca gente, não. É muita gente mesmo na Marechal Deodoro. Agora, olha só, repórter cinematográfico que está lá, quem é? Quem é que está lá? Sidomi Matos, vai fechar lá o Sidomi para mostrar para você a quantidade de gente comprando nesta segunda-feira. Está muito parecida com aquela imagem tradicional da compra de Natal, viu? É muita gente, não é possível que todo esse pessoal não esteja comprando, né? Ninguém vai lá só para ver vitrine, ninguém vai lá só para consultar preço, fazer pesquisa, ninguém sai de casa só para isso, pessoal. Então, é o comércio aquecido, contrariando as expectativas daqueles que não acreditavam numa reação do comércio, a reação está aqui. As imagens provam que a reação é a que muitos otimistas previam, comércio aquecido nesta segunda-feira com essas imagens. A gente inicia mais uma edição do Agora, Semana de Ano Novo, meu amigo. Seja bem-vindo, obrigado pela audiência. O programa da comunidade ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, com imagens também ao vivo do centro de Manaus e a Marechal Deodoro, como a gente gosta de ver. Já estamos no ar! O programa da comunidade ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, com imagens também ao vivo do centro de Manaus e a Marechal Deodoro.